Formada por produtos e serviços que dependem do conhecimento, a indústria criativa representa 10% da economia mundial. Esse estúdio de ilustração e edição de imagens no Rio de Janeiro acompanhou o crescimento do setor, responsável por 71 mil trabalhadores formais em todo o país. O mercado de trabalho aqui na minha área, eu acho que está em crescimento, tem um volume de trabalho muito grande, a gente está conseguindo desenvolver as coisas bacanas, grandes alistas estão vindo para cá, para o Rio, está tendo um volume de trabalho enorme. Devido a esses eventos que eu tenho no Rio, a Copa do Mundo, a Olimpíadas, eu acho bem bacana. Ele tem que ser curioso pra caramba, ele tem que ser proativo com as coisas que ele quer fazer e ele não pode parar de estudar. Sempre tem coisa nova. Primeiro tem que ser a pessoa criativa, uma pessoa criativa, uma pessoa de visão e realmente eu acho como qualquer profissão, a gente tem que gostar muito. A área de criação é uma área que demanda muito fazer, muita pesquisa, muita leitura. Dentro desse conjunto, você tem uma série de setores não necessariamente novos, são até setores antigos, mas que eles passam a ser observados sob uma nova ótica. É um novo olhar, digamos, sobre velhas possibilidades. E aí